Os caroços, sei que você quer despencar nos meus caroços, mas não vai porque é bobão, bobão! Eu estou muito entediada, eu não estou me divertindo, não foi divertido, foi tosco. Stephanie, você está me ouvindo porque eu estou quase surtando aqui! Oi, miga, oi, oi, miga. Ah, princesa tartaruga, esse seu livro vai ser um arraso! Ah, boa, miga, mal posso esperar para ler. Valeu, miga! Boa noite, miga! Boa noite, miga, eu sou um pedaço de mau caminho com meu vestido e bolsa nova!